Está tudo ok, está liberada, a fotocélula está andando e é contigo Raquel, e tu fez bonito no acesso, eu quero repito, repita a prova hoje Raquel, vamos lá, vamos fazer bonito com o FHJ Falsário, Raquel Jacovás com 9 aninhos. Vamos costurando, vamos trabalhando, Raquel, paleta para lá, paleta para cá e fazendo um cachecol comprido, bonito, e agora é só concluir a prova. Tudo zerado e agora sim, quero ver fazer bonito Raquel, bonita tu está, cheia de rosas até, a manta está rosa e ela disse, olha, estou toda combinando e o Falsário adorou, vamos lá Raquel, vamos costurando, vamos fazer bonito, eu acho que ele gostou mesmo, porque está voando o Falsário, vamos trabalhando Raquel. Vamos terminar aquela retomada final para a reta e agora é só concluir. Tempo da Raquel, 23,907. Em primeiríssimo lugar, Raquel Jacovás, 9 aninhos, FHJ Falsário, Raquel Jacovás. A foto, então, agorizada, já pode chamar o galopio da vitória. E está aí, o futuro do Rio Grande, o futuro em cima do cavalo, está aí agorizada, uma salva de palmas mais uma vez para essa agorizada que mostrou coragem, transpondo os obstáculos em cima do seu companheiro, do seu cavalo, fazendo bonito.